Amigo Com a voz louca e cansada E as duas mãos calejadas Por dar pão pra seus filhos Papai, teus cabelos brancos E na tua cabeça brilha Foi recriar a família Dar teto, roubo e agasalho Passasses tanto trabalho Pra criar filhos e filhos E hoje tudo criado Do velhinho deste jeito Mas pode bater nos peitos Com setenta primavera Os filhos te considerem Porque criasses direito E o teu ensino, meu pai Vê-los mostrar o caminho Com calma, cheio e carinho Não foi preciso bordoada Dessas mãos abençoada Onde beijou teus filhos Para teus filhos só resta Uma esperança na vida Quando Deus manda partida Quando Deus manda partida Que vier buscar-te a morte Eu quero beijar bem forte A tuas vozes querida A tuas vozes querida E aí